Agora vamos para uma das passagens mais importantes em toda a Bíblia Romanos capítulo 3 A gente vai começar no verso 23 Escute a leitura a partir do verso 23 até o 27 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé Para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente Para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Onde pôs a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Nas obras? Não Pelo contrário, pela lei da fé Verso 23 Pois todos pecaram Isso atemoriza você? Será que você balança e treme diante disso? Quando você foi convertido Alguém falou pra você do pecado? Eles explicaram pra você a doutrina do pecado? Eles explicaram pra você quem é Deus? De tal forma que você tremesse diante do seu pecado Muitas pessoas hoje em dia não sabem nada de pecado Os pregadores não explicam pecado a elas Eles não ensinam os atributos de Deus Então algumas pessoas olham pra Deus como se fosse um vovô tolo Ou como se ele fosse um papai noel E eles veem o seu pecado como se fosse uma coisa pequena Não existe forma de eu explicar pra você Quão terrível é o pecado diante de um Deus Santo Deixa eu dar uma ilustração No dia da criação Deus ordenou as estrelas a serem colocadas em lugares diferentes do espaço E todas elas se curvaram em adoração diante de Deus Deus falou pros planetas mexerem em esferas, em círculos E eles disseram amém e obedeceram o Criador Deus falou pras montanhas se levantem E ele disse pros vales abaixem E eles submeteram a sua voz Deus falou pro mar Você vai chegar só até aqui E você não vai passar daqui E o mar adorou e obedeceu Aí Deus olhou pra você E ele disse pra você vem E você disse não E por essa razão Se você não está em Cristo No dia de juízo Toda a criação vai se levantar Vai acusar você diante de Deus E eles vão dizer amém Quando Deus condenar a sua alma ao inferno É assim que é o pecado Horrível desse jeito Mas é tão difícil as pessoas entenderem isso hoje Por quê? Porque eles entendem tão pouco sobre Deus Por que o pecado é horrível? Por que o pecado é horrível? Porque o pecado é horrível? Será que é porque resulta em morte? Não Não Porque é porque atrapalha a sociedade? Não Por que é tão horrível? Porque ele é cometido contra um Deus É porque ele é cometido contra um Deus que é absolutamente digno Que é digno de toda adoração e louvor e obediência Eu gostaria de olhar por uns instantes aqui ao pecado na perspectiva bíblica Eu quero que você observe duas coisas acerca do pecado Eu queria que você entendesse que é mais do que simplesmente uma coisa que a gente faz É uma parte de nós Os teólogos falam de uma depravação radical Significa que a corrupção moral permeia todos os aspectos do nosso ser E antes de uma pessoa vir a Cristo É isto que é o homem Ele é isso Volte para o livro de Gênesis comigo, por favor Capítulo 6 Verso 5 Gênesis 6, 5 diz assim Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra E que era continuamente mal Todo o desígnio do seu coração Olha para a última frase Diz que todo o desígnio do seu coração era mal Isso aqui está falando do homem antes do dilúvio Mas entenda uma coisa O dilúvio lavou a terra dos homens Mas o dilúvio não poderia lavar o coração dos homens Assim que Noé e sua família saíram da arca o pecado começou de novo Enquanto estavam na arca havia pecado E ele cresceu e cresceu e cresceu na terra Agora veja o que diz Olha para a sua Bíblia É isso que é dito de você e de mim antes de nós nos achegarmos a Cristo E se você está aqui hoje à noite sem Cristo Esse verso descreve você agora Diz que todo o desígnio do seu coração era continuamente Mal Um dia depois de pregar em um certo lugar Um repórter se aproximou de mim Ele estava muito irado Ele disse, eu não acredito no que você está dizendo Eu não acredito no que você prega Sobre o mal estar continuamente presente no coração do homem E aí eu olhei para ele e disse o seguinte Senhor, eu não preguei isso Eu li isso da Bíblia Está na Bíblia É verdade A Bíblia testifica disso A história testifica disso E até a sua consciência Se você tem uma Ela dá testemunho disso Deixa eu dar um exemplo Se eu pudesse chegar até o seu coração agora E eu conseguisse tirá-lo E tirasse todos os pensamentos que você já pensou E colocasse num DVD E eu dissesse a você o seguinte Hoje à noite ao invés de pregar Eu vou mostrar o seu DVD Eu vou mostrar o seu DVD Todo pensamento que você já teve Todo mal que você cometeu na escuridão Toda obra Eu vou mostrar hoje à noite O que você faria? Você cairia de joelhos e imploraria para eu não fazer isso Porque você já pensou coisas tão perversas Que você não poderia compartilhar com seu melhor amigo Se seus melhores amigos soubessem o que você já pensou deles em algum momento da vida Eles não seriam amigos seus Então o que a Bíblia testifica é verdadeiro E eu não estou dizendo isso porque eu quero ser mal Eu estou dizendo isso porque eu amo você E a única maneira de ser curado É saber que você tem esse câncer Você tem que saber disso O que você pensaria de mim? Se eu fosse um médico E eu sabia que você tinha câncer E eu sabia que você tinha câncer Mas eu não queria dizer isso para você Porque eu não queria machucar você Imagina se eu faço isso Eu sou considerado imoral Eu poderia perder a minha licença Quanto mais um pregador Se eu sei que a Bíblia diz isso de nós Se eu não proclamo isso Eu sou imoral Eu sou imoral Se eu não proclamo isso Não é porque eu amo você É porque eu me amo E eu quero que você goste de mim E isso é mais importante para mim Do que a sua alma E é assim que muitos pregadores são hoje Por causa do temor dos homens Para preservarem a si mesmos Eles vão fazer coceirinhas nos seus ouvidos Para você gostar deles Mas aí você vai se encontrar com eles no inferno Porque não pode ser assim Você precisa saber a verdade Isso é o que o homem é É isso que é o homem É por isso que um pouquinho de religiosidade não conserta você É por isso que a igreja católica Nem a igreja evangélica pode consertar você Só uma obra sobrenatural de Deus pode consertar você Através da cruz de Jesus Cristo É assim que nós somos É assim que nós somos Agora olhe no Gênesis